Olá amigos, estamos de volta com mais um projeto de gado de leite, como produzir 100 litros de leite em 1 hectare no Capim Elefante Curumi. É, como produzir leite no Capim Elefante Curumi. Projeto de produção de 100 litros de leite em apenas 1 hectare de Capim Elefante Curumi. Então, são várias aulas, com vários títulos diferentes. Você pode ter o projeto 100 litros de leite em 1 hectare, como produzir 100 litros de leite em 1 hectare, como produzir leite no Capim Elefante Curumi, pastejo rotacionado do Capim Elefante Curumi. E, também, com essa rentabilidade de fazenda, você pode ter mais um título aqui, como ganhar 100 mil reais em 1 hectare. Como ganhar 100 mil reais em 1 hectare, que é justamente essa receita que esse projeto vai gerar. Então, vamos lá? Vamos falar sobre esse projeto? Se você quiser adquirir essa planilha, Projeto de Implantação de uma Fazenda Produtora de Leite, é só fazer o curso Projetos de Gado de Leite. Projetos em Bovo e Noctura de Leite. É um curso onde tem todas as planilhas de projetos. Inclusive, essa planilha vai estar lá. Vou até salvar ela já. Essa planilha vai estar lá. Como produzir leite em 100 hectares, como produzir leite no Capim Elefante Capiaçu e Curumi. É só fazer o curso Projetos de Gado de Leite. É um curso completo, que, inclusive, essa planilha de projetos está nesse curso. Para você fazer esse curso, é só ir na descrição desse vídeo. Embaixo do vídeo tem a descrição do vídeo. É só ir na descrição do vídeo e clicar no link do curso de Projeto de Gado de Leite. Vá lá, clica no link, entra na página do curso, faça sua inscrição, baixe sua planilha e vá fazer o seu projeto de Gado de Leite. Um projeto de Gado de Leite desse aqui, uma empresa de consultoria vai te cobrar em torno de 25 a 30 mil reais para fazer. Você pode fazer um curso de Projeto de Gado de Leite, que tem muitas outras aulas, como produzir leite em um hectare, como produzir leite a pasto, várias planilhas de pastejo rotacionado, vários projetos de Gado de Leite, que você pode fazer o seu próprio projeto. Então, não perca tempo, porque logo, logo esse curso sai do ar e você vai ficar sem as planilhas. Projeto de Implantação de Gado de Leite, eu já mostrei aqui em outras aulas essa questão do planejamento, você avaliar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Não vou falar mais sobre isso aqui. Interessante também você ter objetivos, metas, como fazer e quem vai fazer. É importante também você fazer o diagnóstico do seu capital físico, ver o que sua fazenda tem. Isso vai ser importante para cálculo, isso vai ser importante para o cálculo de depreciação e cálculo de viabilidade. Então, é importante você ter esse levantamento, que você vai fazer de forma simples. As planilhas são auto-explicativas, com várias aulas, você vai conseguir entender. Aqui é a planilha de cálculo do rebanho, é aqui que nós vamos mexer. Eu quero produzir 100 litros de leite por dia. 100 litros de leite por dia. Produção média das minhas vacas, 15 litros de leite por dia. Você, vou até salvar aqui, salvar e vou colocar lá. E vou colocar lá no curso de projeto de gado de leite. Já vai entrar com esse nome aqui, 100 litros. Então, já está o projeto de 100 litros salvo aqui. Já vou mandar lá para o curso. Você pode fazer o projeto que você quiser, de acordo com a produção que você quiser. Então, aqui nós vamos fazer um projeto para 100 litros de leite por dia. Vacas com média de produção de 15 litros de leite por dia. Eu já falei aqui também que essa produção de leite varia muito de acordo com a raça e com o sistema de produção que você trabalha. Então, por exemplo, você trabalha com vacas holandesas confinadas. Essa média vai subir. Você trabalha com vacas zebuínas a pasto. Vacas de baixo potencial. Essa média vai cair. Tá bom? Então, você vai ter que ajustar aí essa média de produção de acordo com o seu sistema de produção. E aí eu indico um outro curso que eu tenho. Que é o curso Raças e Cruzamentos em Gado de Leite. Como comprar uma boa vaca leiteira. Como escolher a raça ideal. É um curso 3 em 1. Também tá na descrição do vídeo. Todos os meus cursos sobre gado de leite estão na descrição do vídeo. Curso de formulação de ração para vacas leiteiras. Projetos para gado de leite. E o curso de como comprar uma boa vaca leiteira. Como escolher a raça ideal para a sua fazenda. É um curso muito bom. Os três cursos são muito bons. Recomendo que você faça os três. Então, eu botei aqui a produção 100 litros de leite por dia. Vacas com média de 15 litros de leite por dia. Para isso, eu vou precisar de 7 vacas em lactação. 8 vacas totais. Ou seja, 7 vacas em lactação. 1 vaca seca. Botei o peso das vacas 500 quilos. Você só vai alterar as células verdes. Aqui você vai colocar o intervalo entre partos em meses do seu rebanho. Aqui está o intervalo entre partos ideal, que é 12 meses. Período de lactação das suas vacas. Eu botei o período de lactação ideal, que são 10 meses. Mortalidade até um ano. Coloquei o ideal em torno de 3%. O ideal é zero, né? Mas o aceitável é em torno de 3%. Mortalidade de bezerras e bezerros. Mortalidade de animais com mais de um ano, 1%. O ideal também é zero, mas aceitável 1%. Aqui eu tenho a porcentagem de vacas em lactação. 83% das vacas em lactação. E 17% das vacas secas. Essa porcentagem de vacas em lactação e porcentagem de vacas secas, elas são influenciadas por esse intervalo entre partos e por esse período de lactação. Aqui eu coloquei a taxa de descarte das vacas. A taxa de descarte que você vai fazer por ano. Vai descartar quantas vacas por ano? O ideal é que você descarte de 10% a 25% de vacas ao ano. Vai descartar vacas com baixa produção. Vai descartar vacas com baixo potencial de produção. Vacas com mastite crônica, vacas com algum problema sanitário, algum problema de casco, alguma doença crônica, principalmente mastite. Vacas carrapateiras. Vacas com algum problema que afete a sua produção. Vacas com verrugas. Aqueles problemas crônicos que vão impedir a produção. Vacas velhas, vacas de baixa produção. Então, eu coloquei uma taxa de descarte de 15%. Isso pode variar de 10% a 20% de descarte de vacas ao ano. Vacas que não emprenham, vacas que demoram para emprenhar. Tudo isso vai ser observado aí. Então, aqui eu tenho o projeto vacas totais. Eu tenho 8 vacas totais. Sendo 7 vacas em lactação, a própria planilha já faz isso. Sendo 7 vacas em lactação, 1 vaca seca. 7 vacas em lactação, 1 vaca seca. 2 bezerras de 0 a 6 meses. A própria planilha calcula isso aqui. 2 bezerros de 0 a 6 meses. 2 novilhas de 6 a 12 meses. Estou considerando que eu vou vender os bezerros após 6 meses. Vou vender os bezerros machos após 6 meses. Que é uma coisa comum em fazendas leiteiras. Vende os bezerros machos. Segura as fêmeas. 2 novilhas de 6 a 12 meses. 4 novilhas de 12 a 24 meses. 4 novilhas de 24 a 36 meses. Botei aqui 1 touro ou 1 rufião. Caso não tenha, é só você zerar. Rebanho, 23 cabeças. 23 cabeças para produzir 100 litros de leite por dia. Aqui eu tenho a taxa de descarte ano. Vou descartar 1 vaca por ano. Aí o critério de descarte é seu. Você vai escolher. Você vai descartar vaca. Você que vai adotar o critério. Vai descartar vaca de baixa produção. Ou vaca com mastite. Ou vaca carrapateira. Tem um descarte voluntário e tem um descarte involuntário. O descarte voluntário é aquele que você descarta vacas por algum problema produtivo. O descarte involuntário é aquele que você é obrigado a descartar a vaca. Por exemplo, uma vaca com mastite clínica. Uma vaca que sempre dá mastite. Mastite crônica. Então vai ter que descartar ela. Uma vaca com problema de casco crônico. Vai ter que descartar ela. Então tem esse descarte. Pode ser feito aí por algum problema sanitário. E você não consegue manter mais a vaca na... Não é viável você manter essa vaca no seu rebanho. Porque é uma vaca carrapateira. É uma vaca que tem mastite. Ou pode ser um descarte involuntário. Aquela vaca que... Aquela vaca que tem uma baixa produção. Descarte de vacas. Descarte de uma vaca ano. Dois bezerros. Vou vender dois bezerros desmamados. E vou vender três novilhas excedentes. Três novilhas. Então essa é a minha venda de animais todo ano. Dois bezerros machos. Três novilhas excedentes. E uma vaca. Aqui eu tenho o planejamento nutricional do passagem. Pastejo rotacionado. Eu vou colocar... Eu vou colocar as sete vacas em lactação. Eu tenho sete vacas em lactação. Mais um touro. Se você não tiver o touro. É só você zerar. Só você zerar aqui. Você pode alterar as células verdes. Tá bom? Eu vou colocar as sete vacas em lactação. Mais o touro ou o rufião. Do capim elefante curumi. Pastejo rotacionado de capim elefante curumi. Tá bom? Se eu olhar aqui nessa tabelinha do lado aqui. Eu tenho uma série de gramíneas. Eu tenho a produção de matéria seca. Em toneladas de matéria seca por hectare ano. De uma série de gramíneas. Entre elas está esse capim BRS curumi. O capim BRS curumi é um capim elefante de alto valor nutricional. Plantado por muda. Específico para o plantio. Para pastejo rotacionado. É um capim de alto valor nutricional. Um alto teor de proteína. Alta digestibilidade. Altos teores de energia. E que vai proporcionar uma alta produção de leite a pasto. As vacas vão conseguir produzir muito leite a pasto com esse curumi. Devido ao alto valor nutricional dele. Então eu indico muito o capim elefante BRS curumi. Para propriedades pequenas como essa aqui. Que vão produzir menos leite. Mas a fazenda é pequena. Então o capim BRS curumi. Ele não adubado. Vai produzir cerca de 25 toneladas de matéria seca por hectare ano. Adubado. Ele chega a produzir 35 toneladas de matéria seca por hectare ano. Quando eu falo adubado. É adubação pesada mesmo. A altura de entrada dele é 80 centímetros. A altura de saída é 35. Período de descanso 22 a 25 dias. Aqui o meu período chuvoso vai ser 180 dias. Você vai alterar o período chuvoso aqui. E esse capim elefante curumi. Não adubado. Nas águas. Ele consegue colocar 4A por hectare. Adubado nas águas. Ele consegue colocar 8A por hectare. Então como eu vou fazer o capim elefante curumi adubado. Eu vou conseguir aqui. Taxa de lotação. Taxa de lotação o A por hectare. Não adubado. É adubado. Então quando eu tenho o capim elefante BRS curumi adubado. Eu consigo colocar 8A por hectare. O A significa unidade animal. Um animal de 450 quilos de peso vivo. Uma vaca de 500 quilos. Aqui ela equivale a 1.1 unidade animal. Então olha só. Eu consigo colocar 8 UAS por hectare. Eu vou precisar de 1 hectare. 1.1 hectare. Para colocar essas vacas. Mais esse rufião. Eu vou tirar esse rufião aqui. Vamos supor que eu faço só inseminação artificial. Só para ficar certinho. Então eu consigo colocar aqui. Vamos deixar o rufião. Que aí ficou certinho 1 hectare. Então eu consigo colocar essas vacas. Mais o rufião. Em 1 hectare de pasto. Por isso que é 100 litros de leite em 1 hectare. Mas na verdade eu não tenho só vacas. Eu consigo colocar as 7 vacas. Mais o rufião. Em 1 hectare de pasto. De capim, elefante, curumi. Na época das águas. Então o título é. 100 litros de leite em 1 hectare. Mas na verdade. Você tem outras categorias. Você tem vaca seca. Você tem bezerro. Você tem bezerra. Você tem novilhas. E aí você vai ter que fazer também. Esse projeto. Para o restante do rebanho. Se você fosse só criar vaca. Daria para você manter essas vacas. Em 1 hectare. De capim, elefante, curumi. No período das águas. Mas como tem outras categorias. Você vai ter que aumentar. Mas. Um sítio pequeno. Esse projeto é para fazendas pequenas. Para um sítio pequeno. Período de descanso. Eu coloquei. Vamos botar 22 dias. Período de ocupação. Um dia em cada piquete. Vou fazer 23 piquetes. De 463 metros quadrados cada. 46 metros de cerca elétrica por piquete. 2 metros. 2 quilômetros de cerca elétrica por módulo. Tamanho de cada piquete. 22 metros de comprimento. Por 22 metros de largura. 22 por 22. Tá? Esse aí é o capim elefante, curumi. As vacas secas. Podem ficar no braquearão. Ou qualquer outro capim. Eu vou lá no braquearão. Eu vou lá no braquearão. Braqueária brisanta cultivar marandu. Não adubado. 15 toneladas de matéria seca. Adubado 22. Mas é adubado mesmo. Altura de entrada 25. Altura de cera 10, 15. Período de descanso 28, 35 dias. Eu vou usar esse capim durante 180 dias. Lotação 2 Ua por hectare. A taxa de lotação. Não adubado 2 Ua por hectare. Adubado 5 Ua por hectare. Ah, professor. Eu quero usar esse capim o ano todo. 365 dias. O braquearão. Tá? Aí a minha taxa de lotação cai para 1 Ua por hectare nas águas. Não adubado. E 3 Ua por hectare nas águas adubado. Tá? Então, olha só. Vamos botar que eu quero usar esse capim. 365 dias no ano. O braquearão. As vacas secas, bezerras, bezerros, novilhas e novilhas vão ficar o ano todo nesse pasto. Então, minha lotação vai cair para 1 Ua por hectare nas águas. É só você acompanhar ali a tabelinha de cima. Tabelinha de cima. Mais uma vez. Braquearão. Braquearão. Eu vou usar 365 dias no ano. Tô colocando que os animais vão ficar o ano todo no braquearão. A lotação do braquearão não adubado cai para 1 Ua por hectare. E a lotação do braquearão não adubado, do braquearão adubado, 3 Ua por hectare. O braquearão não adubado, 1 Ua por hectare. Então, vão manter 1 Ua por hectare e vão manter esse rebanho todo no braquearão o ano todo. Eu boto 1 Ua por hectare e mantenho no braquearão o ano todo. Ok? Então, eu vou precisar aqui... Minha área subiu, tá vendo? Minha área subiu. Minha área subiu. É melhor deixar aqui como estava. Vamos lá. E aí, eu uso o capim e elefante e capiaçu na seca. Vamos botar o braquearão usando ele só no período das águas. Onde eu consigo colocar 2 Ua por hectare. Então, os animais vão ficar no braquearão na época das águas. E na seca, eu vou suplementar com capim e elefante e capiaçu. Peraí que vocês vão entender. 2, 2. Só seguir o passo a passo aqui que não tem erro. Estou colocando 2 Ua por hectare. A minha área total para abrigar vacas em lactação, vacas secas, bezerros de 0 a 6 meses, bezerras de 0 a 6 meses. As bezerras de 12 a 24 meses e de 24 a 26 meses, 6 hectares. Então, olha só. Vacas em lactação, 1 hectare. Vacas secas, 0,7. Os bezerros de 0 a 6 meses, 0,3 hectares. As bezerras, 0,3. Eu posso somar os dois. Caso bezerras e bezerras fiquem juntos, eu posso somar os dois. Bezerro e bezerra, 0,6 hectares. Novilha de 12 a 24 meses, meio hectare. Novilha de 6 a 12 meses, meio hectare. Novilha de 12 a 24 meses, 1,3 hectares. Novilha de 24 a 36 meses, 1,5 hectare. Um total de 6 hectares. A área em hectare, 6 hectares. Para vacas em lactação, vacas secas, bezerros, bezerras, novilhas, 3 hectares. O período de descanso, eu posso colocar o mesmo aqui. 35 dias de período de descanso, 7 de ocupação. 6 piquetes. Vou fazer 6 piquetes para cada categoria. Aqui tem o tamanho de cada piquete, metros de cerca de cada piquete. O tamanho de cada piquete, se forem piquetes quadrados. E na época seca, professor? Na época seca, eu vou fornecer capim, elefante e capiaçu. O consumo do capim, elefante e capiaçu. 50 quilos de capim, elefante e capiaçu por o ar. Já tem a quantidade de oás aqui. E aqui, eu vou precisar plantar 0,7 hectares de capim, elefante e capiaçu. Ou seja, menos de 1 hectare de capim, elefante e capiaçu, eu consigo suplementar todo esse rebanho. Na época seca do ano. 0,7 hectares de capim, elefante e capiaçu. Considerando que capim, elefante e capiaçu produz 300 toneladas de matéria verde por hectare ano. Se não for irrigado, se for irrigado, pode produzir 350. Então, 1 hectare de capim, elefante e capiaçu, eu consigo fazer silagem e alimentar esse rebanho todo na época seca do ano. Então, na verdade, eu dou um sítiozinho pequeno de 6 hectares de pasto, mais 1 hectare de capim, elefante e capiaçu, eu consigo resolver o problema. Uma areazinha de 7 hectares, uma areazinha pequena, nem 2 alqueires, menos 2 alqueires, eu consigo produzir 100 litros de leite por dia e vai me dar uma renda boa por mês. Vai me dar uma renda boa por mês. Aqui tem a parte de adubação, já expliquei aqui essa questão de adubação nitrogenada. A adubação nitrogenada tem que ser feita, senão eu não consigo manter essa alta taxa de lotação. Aqui já vem com a adubação nitrogenada, já vem com a adubação potássica. Nas outras aulas, nos outros projetos, você vai acompanhar passo a passo, esse aqui eu quero falar um pouco mais rápido, para não ficar muito longo. A adubação fosfatada, adubação, pessoal, anitrogenada, você pode seguir até essa sequência aqui. A adubação potássica e fosfatada, você vai ter... A adubação potássica e fosfatada, você vai ter que seguir a recomendação de análise de solo. Consumo de sal mineral, consumo de ração, os gastos com manejo sanitário, em outros projetos eu já falei sobre isso aqui. A parte de manejo reprodutivo, e no curso de projetos tem vários, mas vários projetos explicando passo a passo, você vai entender. Esse aqui eu quero passar um pouco mais rápido. Gasto com ordem mecânica, tudo explicadinho. E já falei, mais uma vez, no projeto lá você vai ter várias... Você vai ter... Você vai ter vários exemplos, tá? Você vai ter vários exemplos de projeto passo a passo. Aqui eu tenho os custos variáveis da produção de leite, que engloba a alimentação, engloba a alimentação, 33 mil reais por ano, a mão de obra, 20 mil, sanidade, 2 mil, outros gastos, 4 mil, reprodução, 500, ordenha, 6 mil, adubação de pastagem, 4 mil. Total de 72 mil reais de custo variável ano. Os maiores componentes do custo de produção foi a alimentação e mão de obra. Em relação à depreciação, você tem que fazer o ajuste aqui do capital físico, né? Em relação à depreciação, remuneração do capital, eu tive 10 mil com depreciação ano e 11 mil com remuneração do capital fixo. Eu já expliquei o que é. É como se você estivesse vendendo tudo que você tem, fora a terra, investindo no banco. Você colocando esse dinheiro numa poupança. Essa poupança tem que render também e tem que... Você tem que dar lucro, a sua fazenda tem que dar lucro, acrescentando também essa remuneração do capital fixo. Se eu pegasse e vendesse todos os meus bens que eu tenho e colocasse no banco, ia me render um valor por mês. Então, a minha produção tem que render um bom valor que pague também essa remuneração do capital fixo. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Depois você... E no curso de projeto também eu explico mais passo a passo. 21 mil reais de despesa fixa. O custo total ficou 94 mil reais. 72 mil reais com custo variável, 21 mil reais com custo fixo. Custo total 94 mil reais. Aqui eu tenho o custo variável. O custo operacional é uma outra forma de você calcular o custo. O custo operacional que é a mesma coisa que o custo variável. Inclui a despesa com alimentação, com mão de obra, sanidade e outros gastos, é produção, ordem, pastagem. Adobação e pastagem. 72 mil. O custo operacional total, ele inclui só o custo operacional, mais depreciação. Custo operacional mais depreciação, 82 mil reais. 72 mil reais com custo operacional, 10 mil reais com depreciação, 82 mil reais de custo operacional total. aqui eu tenho a produção de leite, aqui eu tenho meus custos, agora eu tenho minhas receitas. Produção de leite, 100 litros de leite dia, produção litros mês, 3 mil, produção litros ano, 35 mil e 500 litros de leite por ano, a 2,80 o valor do litro de leite, receita mensal, 8 mil e 500 reais, receita bruta, receita ano, 100 mil reais. Então, 100 mil reais com gado de leite, em 100 mil reais ano com gado de leite, em apenas 6 hectares de pasto e 1 hectare de capim elefante. Em 7 hectares, você conseguiu ter uma receita aí de 100 mil reais, uma pequena propriedade, um salário aí, uma receita bruta de 8 mil reais por mês, com a pequena propriedade, não está ruim. Fora a venda, de vaca de descarte, bezerros e novilhas excedentes, você vai ter uma receita bruta aí de 125 mil reais ano, com 7 hectares, uma pequena propriedade, uma micropropriedade. Aqui eu tenho os custos de produção, o litro do leite saiu a 2,58, ou seja, esse valor mais alto aqui foi porque é uma fazenda menor, então você tem que reduzir também, tem que fazer um diagnóstico do capital, físico aqui, tem que organizar isso aqui. Aqui, o ponto de equilíbrio já foi mais dentro da realidade, 73 litros de leite dia é o ponto de equilíbrio, ou seja, se o produtor produzir 73 litros de leite por dia, ele empata os custos com a receita, ele tem que produzir acima disso para ganhar dinheiro, então, ele está produzindo aí, 100 litros de leite, ele está ganhando dinheiro, mas está bem apertada aqui a margem, a mesma coisa que o custo operacional efetivo, e aqui vamos para a viabilidade, margem bruta, receita bruta menos custo operacional efetivo, esse produtor ganhou 53 mil reais de margem bruta ano, 4 mil reais de margem bruta mês, margem líquida, receita bruta menos custo operacional total, esse produtor ganhou 43 mil de margem líquida ano, 3 mil e 500 margem líquida mês, ou seja, 3 mil e 500 ficou para ele, se for ele, uma fazenda pequena é mão de obra familiar, é o próprio produtor, então, aquele salário lá, aquele ordenhador que está lá, eu coloquei o salário dele, já está pagando, já é o salário do próprio produtor que está trabalhando, que é um rebanho pequeno, são sete vacas, quem tem que trabalhar é o pai, a esposa e um filho, se tiver dois filhos, todo mundo tem que ajudar na fazenda, que é uma fazendinha pequena, são sete vacas, então, esses 3 mil e 500 de margem líquida mês, é fora o salário, que eu já coloquei para ele lá, então, sobrando 3 mil e 500 reais por mês, é um salário a mais, está sobrando para ele a mais, pagando todos os custos com depreciação, com tudo, com mão de obra, que pode ser a mão de obra dele, ele já tirou o salário dele, sobra isso por mês para ele, se eu tirar a mão de obra aqui, isso aqui já vai aumentar, e a receita bruta, e aqui já entra outros gastos, já entra outros gastos, como remuneração do capital empatado, e outras coisas, o resultado foi um pouco menor, porque já entra outros custos fixos, mas se você considerar aqui, a margem bruta, que é só a receita, menos o custo operacional efetivo, sem depreciação, o produtor vai ter um salário, sem considerar a depreciação, que ele não vai desembolsar dinheiro para a depreciação, o produtor vai ter uma margem de 4 mil, um salário de 4 mil e 400 reais, fora os gastos que ele teve, com mão de obra, os gastos que ele teve com reprodução, os gastos que ele teve com sanidade, com ordenha, manutenção de ordenha, e aí tem outros gastos que vão entrar aí, que podem entrar, como taxas, como impostos, eu coloquei, dá para o produtor, ter uma boa fonte de renda, numa fazenda pequena, lógico que a produção é pouca, 100 litros de leite, 100 litros de leite, 7 vacas, uma área pequena, esse projeto ainda vem com um dimensionamento de piquetes completo, para você fazer o seu projeto de pasteio rotacionado, planejamento da praça de alimentação, dimensionamento de coxo de sal mineral, dimensionamento de coxo de volumoso, bebedouros, tudo para o produtor rural, vem a planilha de formulação de ração para bezerras e novilhas leiteiras, o produtor rural faz a sua própria ração, planilha de formulação de ração concentrada para vacas leiteiras, planilha de suplementação mineral, o produtor fazer tudo o que ele precisa, planilha núcleo mineral, custo de formação de pastagem, o produtor tem uma noção do custo de formar um pasto, custo de formação de outras pastagens, custo de formação do capim elefante, custo de cerca elétrica, investimento que ele vai fazer na fazenda, a questão de viabilidade econômica do projeto, e aqui eu tenho uma planilha que acompanha os custos mês a mês, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, autoexplicativa, você vai preencher apenas os seus gastos, e aqui você tem a sua margem líquida, mês a mês, e aqui no final a sua margem líquida, sua margem líquida total por ano. Tá? Ok? Então, se você tiver interesse mais uma vez em adquirir essa planilha, esse projeto, esse projeto, essa planilha, esse projeto estão lá no curso de projetos de gado de leite, um curso completo, o link desse curso aqui está na descrição do vídeo, se você quiser participar de um curso, onde você vai aprender a fazer o seu próprio projeto para gado de leite, é só você ir na descrição desse vídeo, você vai clicar lá, tem o curso de projetos de gado de leite, tem essas planilhas e muitas outras planilhas para você ganhar dinheiro e fazer o seu próprio projeto, um projeto desse, uma empresa de consultoria vai te cobrar de 25 mil a 30 mil reais para fazer, então você pode fazer o seu próprio projeto, ser seu próprio consultor, ainda tem um curso de formulação de ração, um curso completo de formulação de ração para vacas leiteiras, onde você pode aprender a formular sua própria ração para qualquer tipo de vaca, qualquer tipo de ração, e também tem a planilha, também tem a planilha, também tem o curso, o curso de raças de cruzamento em gado de leite, como escolher a raça ideal, a vaca ideal, para a sua fazenda, os três cursos estão na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Se você quiser comprar o curso, descrição do vídeo, vai na descrição do vídeo, clica lá, que você já entra no curso aí, já baixa a planilha e já vai fazer o seu próprio projeto. Um abraço e até a próxima. e até a próxima.